salve salve galera da noite sejam bem-vindos para mais um vídeo eu sei que eu já mudei essa introdução várias vezes mas fazer o que é porque eu estou adaptando ainda e hoje estaremos dando início a uma jornada que para muitos é impossível mas pra mim não que é jornada ao lendário do lixo ao luxo então se eu vou embora ali mostrou que eu tô bronze mas ontem eu tava ferro ainda eu havia feito uma live na twitch só que por algum motivo a live ela ficou silenciada a live foi durou uma hora só que depois 25 minutos ela ficou sem som detalhe eu não estava utilizando música que eu não sei a música poderia usar pra não tomar strike né mas simplesmente siliciou então vamos de mago né vamos mid dessa vez então geralmente eu vou ter de cima e vou tentar mid dessa vez e para quem tá ligando na minha live que eu havia feito é eu tava jogando só de mid depois alternei para valena e não deu muito certo mas dessa vez vai eu comecei com a winona a funkeira magra ou magra funkeira enfim e já vi que eu peguei uma outra winona no meu time de lá eu sei eu tô lascado eu espero não ter que tiltar nesse vídeo eu espero poder ficar de boa e eu não conheço muito de a minha tia mas aparentemente tem prata do meu time saudações que os deuses te acompanhem e tira os vídeos eu não vou cometer o mesmo erro de ontem de colocar controle primeiro porque eu preciso do controle da wave aqui mas agora eu ia saber porque que tem outro vídeo aqui e por enquanto não tem a winona delas aqui eu tô sozinho aqui de boa o opa vou sair daqui agora que a gente vai resolver aparecer depois de um tempo e aí eu vou querer usar forte para acima de mim e executado o fleshy blood é nosso e como sempre perdendo o controle da wave só ficar longe porque ela vai ficar de boa você avisar que tava chegando opa opa pega pega tá bom agora eu trolei eu trolei o pior de tudo cara que eu não peguei assistência vai ficar aqui ó eu fico bolado a sentinela divina irá manter a guarda daqui a um minuto vai começar a aparecer o a catapa vai ficar mesmo aqui eita na esquerda vai caraca bicho chato meu irmão ah dá pra mear aqui bom saber não vai ser fácil se livrar de mim engraçado que eu só descobri que dava pra mear ali no face o jogo não dá mano opa o que que o top tá falando aqui cara o top deles tá aqui o jungle tá caraca tá tudo tá tudo estranho isso aqui top deles tá lá embaixo meu mid tá lá embaixo o jungle tá lá em cima vamos brincar opa pessoal lá tô precisando de ajuda ou não eita volta 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 tá tá de boa eu tenho que ficar de olho que se ela tentar avançar demais a ponte vou ficar mais gank e não adianta botar chute não em uma de suas torres foi seu time destruiu o matou em placas e eliminado mata 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 caraca mata logo né e não soube vivo e ainda sobreviveu a cara que jungle ruim de novo peguei assistência em vez de pegar aqui ó e não vai ser fácil se livrar de mim papando que a mãe qualquer um fica eu não sei se eu fiz dado como papa kill né meu irmão o dia que eu pegar amanhã com a winona eu estou mascados e aí e aí e aí e aí eu acho que eu nem precisei ultar eu nem precisei ultar Tá suave aí? Ih, lascou! Caraca, mano. Essa cloud é muito chata. Isso! Faz dive mesmo. Sim base. Isso! Tá bom. Pelo menos levar a torre, né? Que não vai ser fácil. É admitir. Uma de suas torres foi destruída. O top tá só levado. Agora meu mid. Tá de sacanagem. Ficou com o mágico! Executado. Não fizeram história! Você derrotou o inimigo. Toma! Uma de suas torres foi destruída. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, deu sorte, hein? Deu sorte. Eita, pela. Ah, mata, 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 mata. Tá sério? Cloud já tá ficando fidada já, cara. 5 barra 1. Olha, cara, fazendo tifão. Ah, não. Tifão? Tifão? O que se bota? Ah, cara. Por que que eu sempre dou azar nessa praga? Tá, vou focar no top mesmo. Tá tomando lá. Um inimigo foi derrotado. Mas você puder matar também aqui. Ele foi inimigo. Você derrotou um inimigo. E lascou também. Ih, lascou. Corre, 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 corre. Está estando, está estando. Caraca. Mudar o eterno. Por algum motivo, a opção para como começa a digitar. Gente, foca. As torres. Poxa, cara, é só aquele pegar kill, mano. A sentinela de mina irá atacar a torre do inimigo. Lá mais fogo. Um inimigo foi derrotado. Olha. Fogo, mágico. Vai. 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 Droga. Ah, o Inuna vez conseguiu safar. O que que eu faço agora? Tifão. Não é possível, cara. Os caras não conseguem conter as torres. Eles preferem fazer o quê? Você se preparar e pegar kill. Ah, cara. Olha a opção. Tá de sacanagem, cara. Minhasco. Corre, corre, corre. 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 Vai ficar junto. Vai ficar junto. eu percebi que eu tô do barracete eu não devia falar nada mas deixa eu pegar aquele bicho lá tá no top antes que ele se mate olha lá cara que povo ruim pessoal é ridículo tá levei pelo menos um né ah cara o que que a Eida tá fazendo olha o que que a Eida o que esse safou tá bom o que a gente faz é bó levar o Mid mesmo já que o Mid é a única torre que tá desprotegida ai 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 e não vou chegar nunca vou chegar a tempo Caraca, foca a torre, desgraça. Olha lá, a Zoya foi pra jungle e a Aedra foi pro top, tá de sacanagem. Caraca, por que eu? Tinha que ser bronze, cara, apesar de eu ser bronze. Olha lá, parabéns. Eita. Agora tô do lado. Deixa só entrar na hand. Entra na... Caraca, por que sempre sou eu? Não vai ser fácil se livrar de mim. A cara, a partida tá parecendo uma sobrevivência, por que na moral. O bicho ruim. Ah, não deu uma salvação. Não dá pra salvar. Não quero dessa hander, só hander. Olha o cara lá no top, cara. Olha o cara lá no top, tá de sacanagem. Pelo menos eu levei um, né? Mas, pô, o cara não sabe o que tá acontecendo ali na base. O que vai acontecer? Vamos perder. Eu não vou chorar, não. Vamos pra próxima que é melhor. Vamos pra segunda tentativa. Eu espero que dê certo. Eu acho que eu devia me soltar um pouco mais nessas gravações, porque eu acho que eu sou muito fechado. Deveria ser mais explosivo, do jeito que eu sou realmente. Pegar valendo, acho que pega. É, eu tentei mid, mas não deu certo. Então, vamos ver como é que eu me saio aqui. Ah, não acredito, cara. Olha isso. 3 ADC, pra quê? Tá, 2 ADC, pra quê? Precisamos de um suporte. Duvido que alguém vai colocar suporte. Duvido. E começa o jogo. Eita. Eu vou focar na minha build só em ataque físico primeiro, pra depois começar a ver a velocidade de movimento, apesar de que sempre venha. Eu vou focar. Mata. Ih, morri. 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 Quase. Nice. Very nice. Que isso? Quase que morremos. Vou até botar aqui pra ele. Eita. Very nice. Controle da Wave, tá como? Suave. Ai. Eita. Ai. O cara tá só pegando minhas kills, cara. Eu faço a maior parte do trabalho. Morro. E o cara pega a kill. Do jeito que a partida tá, eu acho que vai terminar antes de 10 minutos. Eu espero, né? Nesse momento, a situação está nos outros. É, até agora tá de boa. Eita. Mata, 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 Mais uma vez ele papou minha kill, eu achei isso incrível cara, eu faço a maior parte do trabalho, e só dá o golpe final, e a kill dele, acho que deviam mudar isso cara, a kill devia ser de quem deu o maior dano, pelo menos sei lá, a pessoa que deu 80% do dano, que devia pegar a kill, e francamente cara. Espera só tomar essa torre, leva a torre, caraca a torre ficou mano, não acredito, o queixo estava acabando já, só que não. Ih lascou, corre corre corre, droga, vou base mesmo, eles subiram para o mid, Ah não acredito que ele sobreviveu cara, estou muito fraco ainda. Caraca mano, até agora não vi o jogo, ah não foi assim, eu acho né, vou até ver se realmente ganhou lá no bot, mas acho que não ganhou no bot então. Mais uma vez, vou ficar tiltado já, com a saída toda hora, tapando minha kill, falando que eu que seria o suporte, tá de sacanagem, e agora quero ver, 1 contra 3. Caraca não entra na hand nem ferrando, caraca tem o que falar aqui, ganka aqui, jungle. Seu time destruiu uma torre. Ai ainda ta onado no mid, não sei porque, mas é bom que sei lá, o sol se destrai, enquanto eles vão espetando aqui no bot. SIN accumulation, Ela ativou um rugido para nada, meio Bruce ball a take. Ah lá, tô um fio dando uma balena, até de sacanagem. Ih, asco! Nada, posso dizer. Que ótimo! Deu certo. O que tá acontecendo no top? Mata! Mata! Nossa, tá de sacanagem. Mata, 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 mata! Caraca, por que ele sempre trova que eu vou morrer, cara? Tá de sacanagem! Que porcaria! Ah, valeu não. Mais uma vez, o luar iluminado. Rapaz, eu não estou fio dado, né? Mas toda hora a ideia ficava papando minha kill. Seu... Killing for free! Não dá, cara! Não dá, ser o que é que não dá! Eliminado. Double kill inimigo. Uma de suas torres foi destruída. Parabéns. Fio darão. Fio darão. Tá com a balena. Mais uma vez, o luar ilumina. O inimigo está dominando! Não dá, mas você consegue botar um like aqui o mid, né? Volta, 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 volta! O inimigo está... Escureceu? Mais uma vez. O luar ilumina. Apenas duas fortes foi destruída e destruída o inimigo. Double kill inimigo. Eita lag Uma de suas torres foi destruída Você foi derrotado Double kill inimigo Double kill inimigo Double kill inimigo É não vou sair de um brosso nesse vídeo É não vou sair de um brosso nesse vídeo Não vou sair do brosso A AID ainda foi um BP cara Tá de brincadeira Eu não vou fazer o que Nem sei para eles conseguem o que a gente quer E é isso galera, o vídeo foi ele Espero que vocês tenham gostado, se vocês curtirem essa série da jornada ao lendário eu vou trazer mais vídeos para vocês e justamente não estarei perdendo todas, minhas redes sociais estarão aqui embaixo na descrição, inclusive da Steam para quem quiser jogar comigo, e é isso, me despeço por aqui, até mais. Tchau, tchau.